Estamos na videoaula 839, suporte com faces angulares, Inventor 2025. Aqui está o nosso suporte com faces angulares. Essa videoaula foi sugestão de um aluno e suas medidas em 2D. Vamos aqui em novo arquivo, sistema métrico, sheet metal, milímetros, chapa dobrada, criar. Expandir a árvore, padrões de chapa, selecione aqui. Vou desabilitar aqui e vou fazer com 2 milímetros de espessura. Vou utilizar aqui as regras do Inventor de fator K. Faço carbono novamente, ok. Iniciar esboço 2D, plano XE. Um retângulo por um ponto central. Selecione aqui, vamos fazer um retângulo. Eu gosto de girar. Esta medida, 60 por 200. Concluir, vamos agora aqui em face, a extrusão aqui do sheet metal. Ele já criou 2 milímetros para cima. E vamos dar ok. Vamos agora em flange. Selecione flange. Vou selecionar esta opção. Deslocamento. O primeiro deslocamento vai ser 0. E o segundo, 140. Esta altura, 80. E vou deixar 90 graus. Vou deixar aqui. E nesta opção aqui. Selecione esta aresta. Selecione aqui. E nesta opção. Aqui ficou 0, 0 com esta face. E desta aresta até esta, 140. Vamos supor que se eu tivesse colocado aqui. 20. Seria 20 da direita para a esquerda. 0. E vamos dar ok. Nesta face, botão direito, novo esboço. Vou projetar esta geometria. Vamos fazer. Vamos projetar também esta geometria. Eu vou dar um ângulo daqui para cá de 30 graus. 30 graus. Aparar. Concluir. Recortar. Ele já recortou na distância para o lado que eu quero. Só dar ok. Novamente, flange. Selecione aqui. Agora eu quero 50. Comprimento de 50. Vou deixar ativado esta. e também ativado aqui. Faço tangente. E vamos dar ok. Vamos em chanfro. Cinco. Dois lados iguais. Selecione cantos. Ok. Eu vou em recortar e selecione esta face. Vamos fazer dois furos aqui. Quinze. Alinhamento. Agora esta medida aqui é 11. Vamos ver aqui no desenho. É 9. Vamos voltar. 9. 10. Daqui para cá. Daqui para cá também 10. Eu quero agora igual. Este diâmetro igual a este. Concluir. Agora é só selecionar aqui. Já está na opção recortar o quê? Vamos agora em espelhamento. Vou selecionar a flange. Recortar, flange, chanfro, recortar. Plano de espelhamento é o YZ. Selecione aqui. E dê ok. Agora, novamente, espelhar. Selecione agora todas as operações novamente, mais ou espelhar. Plano de espelhamento. Se tiverem na dúvida, vamos aqui. É o XY. E dê ok. Novamente, em recortar. Selecione esta face. Dois círculos. Agora, aqui é 11. Igual. Este diâmetro igual a este. Alinhamento. Deste ponto com este. Deste ponto central com este. 15. Vamos aqui olhar o desenho. É 160. É 20. É 20. Para cada lado. Sem problemas. 20. Cota. Também 20. Concluir. Recortar. É só selecionar aqui. Ele corta na espessura. Vamos dar ok. Criar planificação. Ir para a chapa dobrada. Planificação. Chapa dobrada. E ele cria aqui na árvore. Selecionando duas vezes. Só que tem que voltar aqui. Ou deixem esta aparência. Ou se quiser. Altere a aparência. Selecionando aqui. Por exemplo. Bronze acetina. E assim finalizamos mais uma videoaula. Aqui no software Invento. Agradecendo a sugestão do aluno. Quero agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Quem gostou desta videoaula. Por favor. Deixe seu like. Para me ajudar mais ainda. Quero agradecer. A todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no software Invento.